E é aqui que você vai comprar seu microcomputador, 16 anos no mercado, Star Computer. Vamos passar preço aí, vamos logo no Durou Mil. Vamos lá. 128 MB de RAM, HD de 20 GB, placa de rede prontinha para multimídia e internet, monitor de 15 polegadas, à vista 1.329. Ou uma mais de 4 de R$ 85,15. São mais de 80 lojas, com certeza, uma pertinho de você. Notebook compacto que você quer, acessórios, tem também na Star Computer. Onde é que você vai encontrar Rebouças, Jabaquara, Shopping, SP Market e Guarulhos? E o telefone de vocês, qual é? 0300-789-7799. Star Computer. Vem.